Circula imagens na internet e vídeos desse jovem sendo decapitado, já morto e também com um rosto totalmente irreconhecível. Na realidade a única forma de identificar esse jovem foi pela tatuagem de dragão que ele tinha no tórax, né? E foi por causa disso que foi possível a identificação. O que parece é a briga que ocorreu por conta da facção criminosa FDN contra a facção criminosa Comando Vermelho. Pelo que parece uma guerra entre facções que acabou levando a morte desse rapaz aí. Eu vejo muitos comentários da internet dizendo que tudo bem ele morrer dessa forma e que não tem problema algum, que não pode ser o inocente. Claro, se o inocente morrer dessa forma é muito pior, mas desejar um tipo de morte assim pra uma pessoa que você nem conhece aí na internet eu acho uma barbaridade muito grande, tá? Tudo bem que as pessoas até não desejaram essa morte, mas comemorarem e fingir que está tudo bem é uma maldade também muito grande de pessoas frustradas que não deveriam fazer isso.